Presidente Anetel, José Trindade da Cruz Pinto-Hatetan, e a terça-feira, mais ou menos, do Colima-Loro-Craic, ou da Estimor-Leste, mostram o incidente Ida com o avião Zé privado Ida e o aeroporto internacional Nicolau Lobato. No Tula Emaninhat, composto do seu copiloto, piloto Ida, inclui cidadão australiano Ida, no indonesio Ida, não desconfia, mora com a Covid-19, não é tudo o seu Jakarta-Indonesia e a toda a Austrália. O avião Zé privado Ida, o seu ruta-Indonesia e a toda a Austrália, no Tula Emaninhat, composto do seu copiloto, piloto Ida, inclui cidadão australiano Ida, no indonesio Ida, não é desconfia, mora com a Covid-19, não é tudo o seu Jakarta-Indonesia e a toda a Austrália. Mas também, depois menos, o copiloto ou não piloto decide a avião, no aeroporto internacional Nicolau Lobato, onde esse falo, depois, continuamos. Mas depois, depois, a tua arranca, a avião, no roda, parte com a Moscou, não é o copiloto ou não piloto, decidi ricas para a avião e a pistola durante a cala-ntoma. No ano e a cuarta semana, equipa a ANATL no Serviço de Proteção Civil, dado que a avião que se pistola vai assegurar a pista ninho. Depois do acontecimento, eu sou o operador do aeroporto, eu me comunico com as entidades relevantes na saúde, na segurança, na proteção civil, entidades relevantes para o serviço de aeroporto, não é o serviço de saúde, não é o atendimento. Se a gente mora, se a gente mora, se a gente não é afetada, não é o protocolo de saúde, não é o protocolo de saúde, não é o tratamento. Eu sou o tratamento do avião, preparo o serviço de aeroporto, para que o movimento e o espaço rango, não é o normal. Além do secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim Guzmão dos Reis Martins, colocamos na equipe, para que o apoio ANATL, não é o avião. Para que a gente mora, se a gente mora, no ar. E aí, eu sou o vors do avião. O serviço do carro, o atendimento de desastres, desastres graves, agora estão para poder se dar, não é o momento de entrar, não é a totes, não é o caso de incidência, nem é o trem de verbos. E depois de recebo essa informação, quando o avião ainda vai na cadeia de carro, a equipe do meu avião, a equipe do meu avião, a equipe do meu avião, o meu avião especial, o meu avião, o meu avião, o meu avião, e o que eles apoiam para a ANATEL, desercou-se em toda a universidade. E hoje em dia, o que eles apoiam para a ANATEL, o que eles mudam o avião, se fatimam bem, não é mais fácil. Do plano, co-piloto ou não piloto, se troca o rodafone do avião, e agora, na sexta semana, a ANATOBEL continua a falhar em viagem para a Austrália. Napoleão Xavier Clementino Maia, de Yemen.